Amigos aí da ABC de Comunicação, vocês estão vendo aqui as telas ao fundo da Rede Mídia, que é uma mídia novíssima aqui na ABC e a Rede Mídia tem a satisfação de consolidar essa mídia aqui na região. Hoje a Rede Mídia TV possui 250 telas em supermercados, padarias, salões de beleza, lotéricas, enfim, em locais de grande fluxo de pessoas. E pela segunda vez, na breve existência da Rede Mídia, que chega a três anos ainda, estamos novamente finalistas do prêmio ABC de Comunicação como veículo regional do ano. Isso para nós todos aqui da Rede Mídia é uma grande satisfação ver o nosso trabalho reconhecido, ver que a mídia está crescendo, outras empresas estão chegando aqui na região com a mesma mídia, e isso para nós também é muito bom. E gostaríamos de contar com o voto de vocês publicitários, de vocês que atuam no ramo da comunicação da ABC, para poder consolidar essa mídia que é a TV Indoor e que vai engrandecer ainda mais, vai dar mais oportunidades a todos para veicular suas campanhas publicitárias. Legenda Adriana Zanotto